Tamo junto juventude brasileira viajando nos caminhões do Eurotec Simulator 2 Nós estamos voltando essa semana, mais vídeos aqui na nossa querida série E nós vamos sair da cidade do Rio de Janeiro Já estamos aí carregando empilhadeirinhas São 11 toneladas de empilhadeiras Nós vamos ver elas agora, olha aí E nós vamos sair aqui do Rio de Janeiro Uma viagem hoje mais curtinha, porque está muito tarde, eu não posso fazer muito barulho E nós vamos para a cidade de Barra Mansa, na empresa Mirnauba A previsão aí para entrega é de 2h31min Então vamos junto, vamos junto até lá Para completar essa entrega aí, que provavelmente vai ser uma entrega perfeita Finalmente nós vamos ter uma entrega perfeita aqui Porque é uma entrega bem curtinha, então não vai dar tempo de acontecer nada errado Eu espero Nós estamos sem nenhum dano aqui no caminhão No caminhão e nenhum dano na carga Obviamente que nós estamos saindo agora aqui da empresa Nós estamos indo junto, vamos junto, vamos em frente Muito obrigado a você que está assistindo nossos vídeos Já deixa seu like desde agora para não esquecer Viu meu filho, já clica no joinha Clica aí no joinha, deixa seu like Mostra que você é um guerreiro Você é um guerreiro mesmo Você já está dando seu apoio para a nossa série Nós vamos em frente, vamos em frente Deixa seu like também, deixa a sua inscrição Se inscreve aí para receber novos vídeos Para receber informações dos vídeos que nós vamos publicando durante a semana Tem vídeo todo dia aqui de segunda a sexta Sempre As nove da manhã Tá bom? Nessa série do Euro Truck Esse aqui é o nono vídeo da nossa série Nós estamos jogando aí sempre com o mapa EA Que é o mapa brasileiro Que nós temos aí nesse mapa Mais de Opa que eu errei o lado aqui Mais de 250 cidades do Brasil E é um mapa gratuito Você pode baixar aí no canal do EA No YouTube Você procura EA Tá bom? Aí você encontra aí O link do download Está sempre atualizando Então não tem como deixar um link para vocês aqui Além do mais é bom que vocês entrem lá no canal deles E já vejam lá As informações que eles passam Vamos valorizar o serviço dos caras, né? Os caras fazem um negócio de graça A gente tem que valorizar mesmo Tem gente no Brasil aí que faz um mapa estranho E cobra 50 reais no mapa Mas deixa pra lá Vamos em frente Vamos em frente sempre Sem olhar pra trás Aliás, a gente olha pra trás A gente só olha pra trás Pra não atrapalhar quem está vindo, viu? Esse é o nosso lema Nós estamos sempre repetindo isso aqui no nosso canal Opa, na rotatória eu acabo me perdendo sempre, viu? Eu sempre faço uma coisa errada na rotatória Deixa eu ligar aqui o O Não, isso não Vou ligar o limpador, não Vou ligar o farol O farol O farol ligado Já são Olha aí, já são, não? Ainda é 6h50 da manhã O que que é isso? Daqui a pouco clareia Mas não clareou aí Então vamos andar com o farol aceso, né? Vamos andar com o farol aceso Pra evitar acidentes mesmo No momento nós temos aí pela frente 135km de chão, viu? Nós estamos indo pra cidade de Barra Mans Estamos levando empilhadeiras E nós temos aí Mais 2h17 De viagem No nosso voo Vamos FH16 Bichão, é o bitelão aí Que tá sempre Sempre na labuta, né meu filho? Sempre na labuta Olha aí que bonitão Marrão Opa 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 Olha, quase sei que eu fiz coisa errada, hein? Mas não deu certo Agora vamos frear Vamos frear Frear, 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 frear Meu filho Freou, freou, freou Aí garoto Tem que frear Senão nós vamos bater nessa rocha aí Olha, uma novidade Pra você que tá assistindo os vídeos aí Todos os dias Hoje Nós vamos começar Hoje que é segunda-feira, né? No nono vídeo da nossa série Nós estamos aqui Dia 26 de dezembro Colocando esse vídeo no ar Hoje nós começamos também Uma série Que vai ser essa semana inteira São cinco vídeos Os vídeos já estão até prontos Inclusive, né? Nós vamos só Colocando aí todos os dias Às seis da tarde Então de segunda Que é hoje até sexta-feira Ou seja De hoje que é dia 26 Amanhã é 27 28, 29 Até o dia 30 Nós vamos ter uma série de vídeos Com tutoriais basiquinhos De um simulador de parque De diversões novo Chamado Planet Coaster É um simulador que Foi lançado agora No finalzinho de 2016 Muito Muito bom É o melhor simulador de parque Já criado Pode ter certeza Surpreendeu O pessoal tá adorando Porém não tem muito tutorial Em português no YouTube Os tutoriais que a gente encontra Só em inglês Em português tem bastante gameplay E tal Mas as gameplays às vezes são longas E você não consegue aprender As coisas muito rápidas Sem ficar caçando Assistindo o vídeo inteiro Perdendo um tempão lá Pra aprender a fazer coisas básicas Embora esse Planet Coaster Seja muito maravilhoso Ele tem alguns probleminhas Algumas dificuldades aí Iniciais Que são bem estranhos Então Eu vou ensinar vocês Vou ensinar todo mundo Que quiser aprender Fazer alguns comandos bem básicos Então hoje Seis da tarde Bati em carro Que carro que eu bati Meu filho Já deu dano na carga Ai meu pai do céu Meu Uma entrega de duas horas A gente não vai conseguir Fazer entrega perfeita Não me conformo com isso Ai meu pai do céu Eu tenho que me benzer Essa aqui é a grande realidade Eu tenho que me benzer mesmo Oh meu Deus Ai nem sei o que eu tava falando Mas eu até perdi o fio da meada Cara Eu tava falando do Planet Coaster Vamos ter uma série de Planet Coaster Então Bem curtido Cinco vídeos De hoje até sexta-feira Aí no canal Não vai perder Todos os dias Seis da tarde Tem vários tutoriais Básicos Do Planet Coaster Nossa Eu tô com um Masia Você vê que eu tô dando Umas pausas No meio da frase Tá levantando Masia Que pariu Bom Vamos em frente Vamos em frente sempre Sem olhar pra trás A gente teve um dano ali na carga Mas não tem problema A gente vai levar até o final Com o mínimo de dano Viu Não vamos sofrer mais nem Meio por cento de dano Você vai ver só Voltando agora Uma hora e quatro de viagem Temos mais Sessenta e quatro quilômetros Pela frente Sessenta e quatro quilômetros De chão Já são oito da manhã Já dá pra Já dá pra pagar Aqui o farol Não precisa mais Ficar gastando bateria Estamos aí Serpenteando Nas estradas Do estado Do Rio de Janeiro E aí Nós vamos Daqui a pouquinho Chegar na cidade De Barra Mansa Na cidade De Barra Mansa Na empresa Minalba Pra completar Esta mini entrega Que a gente não vai Conseguir concluir Com perfeição Mais uma vez Frustrante Frustrante mesmo Meu filho Mas nós vamos Chegar lá Em algum momento Dessa série Nós vamos chegar Na entrega perfeita Sem dúvidas Sem dúvidas Aí a Polícia Federal Fazendo um trabalho De praxe Verificando a documentação Dos ônibus Vamos buzinar pra eles Aê Polícia Federal Bom trabalho Trabalha direitinho Aí garanta A segurança Desse povo Que transporta O Brasil E nós estamos Em frente O motorista Ronald Hills Conseguiu 13.200 reais Nós não aumentamos Muito o nosso saldo Nós temos ali 256 mil Porque eu não joguei Mais desde o último vídeo Eu não joguei Fiquei jogando mais Planet Coaster Rise of the Tomb Raider Watch Dogs 2 Estou jogando um monte De coisa ao mesmo tempo Aproveitando O final das férias Quando acabar as férias Eu não sei como é Que vão ficar os vídeos Aqui no canal Porque eu não vou ter Muito tempo Para poder bancar Jogos A gente precisa trabalhar Trabalhar E não é pouco É dia e noite Noite e dia Fim de semana De noite e dia Com muita garra Tem que ter muita garra E tem que agradecer Pelo emprego Porque está muito difícil Muita gente aí Sem emprego Então a gente não pode Reclamar do que tem Tem que abraçar E fazer com carinho Apareceu ali a informação Que o nosso cliente Espera a entrega Muito em breve Certifique-se de não atrasar Então nós estamos indo Estamos indo a toda velocidade O 124 por hora Muito acima da velocidade Permitida A gente não atrasou No caminho Não tivemos nenhum transtorno Que pudesse ter atrasado Nossa viagem Então o entregador Que se dane Espere aí Falta uma hora e 47 O entregador Que se dane Não o entregador Sou eu O contratante Que espere Mas na verdade A gente tem mais Uma hora e meia Para fazer a entrega E a nossa logística Informa que nós vamos Completar essa entrega Lá em Barra Mansa Dentro de 12 minutos Barra Mansa A esquerda e a direita Mas nós vamos para a esquerda O GPS está mandando A gente vai Vamos lá meu filho Estou acelerando Anda aí 700 cavalos Tem que andar Tem que andar Me faz pagar mico No YouTube de novo Não é igual aquele vídeo Que eu fui sair da empresa Eu não consegui sair Eu acho que é a única Gameplay desse YouTube O cara não consegue Completar a entrega O cara não consegue Nem sair do lugar Aí o cara vai Chama o Guincho O Guincho faz uma lambança Que eu não vou nem repetir Mas se quiser Procura aí Procura nos vídeos anteriores Da nossa série Que aconteceu Uma coisa maravilhosa Foi providência divina Só pode Nós já estamos aqui Entrando na zona Industrial Comercial Nossa que azia De Barra Mansa Nós estamos chegando É Barra Mansa Não é falar manso Shot das meninas Shot das meninas Não lembro como é que é Vamos virar pra esquerda Vamos chegar na empresa Minaba Vamos lá Levando as nossas Pequeníssimas empilhadeiras Vamos pegar um tranço Aqui na entrada O que está acontecendo Sai da frente Será que eu viro aqui Será que eu viro aqui Olha Eu vou arriscar Virar aqui Vim moço Vamos virar aqui Com todo cuidado Luzificado Não fiz nada Não fiz nada Não vou nem ficar estacionando Também Isso aí Obrigado por ter assistido O vídeo Amanhã nós continuamos Na nossa série De Euro Truck Simulator 2 E eu agradeço demais Pela sua audiência Eu agradeço demais Tenha um lindo dia Durma bem a noite A gente se encontra em breve Por aqui Porque eu estou indo nessa Eu já fui